Qualidade, variedade, preço justo e a hospitalidade gaúcha você encontra na churrascaria InterSul, onde você une o útil ao agradável. Olha as opções que você encontra no buffet, tá aqui o Wanderlei pra falar sobre isso, né Wanderlei? Estamos aqui com toda alegria, já estamos aí vendo um monte de cliente aí na porta, esperando pra poder entrar. Só aguardando aqui. Todos os dias que estão aí, então estamos aqui gravando e o pessoal já vai estar liberando aí as portas pra entrar, o pessoal aí. Mas é com grande alegria que nós estamos aqui pra mostrar o que nós temos de melhor pra todos. É verdade, e como o Robson tá mostrando nas imagens, são diversas opções com aquele tempero típico gaúcho mesmo, aquela coisa gostosa que você encontra na churrascaria InterSul, né? Perfeitamente, aqui na churrascaria InterSul a gente se doa por qualidade. A gente busca no CEASA as melhores informações de produto pra poder estar colocando aqui, pra poder fazer o atendimento com qualidade pro nosso cliente. E é por isso mesmo que eu sou cliente daqui e posso atestar isso. Além também da parte de churrasco, da parte de assados, que olha, é incontestável, né Wanderlei? Com certeza, o nosso churrasco aqui, realmente, se tem gente que fala que gosta de churrasco, é aqui na InterSul que encontra. É no InterSul que encontra. Que nessa área a gente entende. É verdade, é verdade. Sempre fresquinho, sempre uma grande variedade, tudo pra deixar seu almoço caprichoso. Fala pra gente o horário de atendimento. Aqui na churrascaria InterSul atendemos todos os dias das 11h às 15h e das 18h às 23h. Maravilha, endereço e telefone, Wanderlei? Fica na rua Moraes Baros 994, no centro de Piracicaba. Quer almoçar muito bem? Vem correndo pra churrascaria InterSul.